Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo meu. Hoje vou-vos falar sobre moda. Não só para raparigas, mas também para rapazes. E hoje vou fazer uma coisa muito gira, que está à venda e normalmente é muito cara. Mas eu vou criar isso para mim mesma. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, eu estou a falar destas coisas maravilhosas. E são muito lindas. Não só as raparigas poderão utilizar isso nos seus casacos de ganga ou calças de ganga, mas também os rapazes. Caso vocês rapazes não saibam, está muito na moda bordados. Não só ao nível de flores, como etc. Tanto os rapazes como as raparigas podem fazer os seus casacos com estes bordados lindíssimos. Neste caso eu comprei-os todos na Stradivarius. Estes três são deste ano. Este já tem um ano, ou seja, foi nos saltos de 2016. Pronto, vamos agora criar o nosso casacinho de ganga. O casaco que eu tenho aqui é um casaco que eu comprei na Primark há muito tempo atrás. Foi em 2013 que eu comprei este casaco. E ele é assim, uma ganga clara. Tem aqui uns piquinhos. Atrás não é nada de especial. Pronto, é um casaco de ganga, assim, muito simples. Então o que é que nós vamos fazer com este casaco? Vamos fazer mexia. Let's go be fashion. Vamos criar. Então vamos agora ver como é que isto funciona. Temos aqui o nosso casaco com os autocolantes. Eu vou distribuí-los mais ou menos de uma maneira para ver quais destes e onde ficarão melhor neste casaco. Então daqui a pouco já vamos ver. Pessoal, bora desembacotar isto. Eu estou super ansiosa para colar a luz. Yeeeeh! Eu estou assim numa posição um bocado muito desconfortável. Ups, já rasguei isto. E mal. Mas, yeah. Ok. E caso vocês não saibam, isto aqui... Oi, tá. Ok. Isto tem assim uma película transparente, que vocês podem ver. E essa película transparente, quando nós colocarmos a peça e passámos com o ferro por cima, ela cola. É como se fosse uma película fininha de cola. E então, eu simplesmente vou descolá-los. Daqui todos. Eles estão assim com um bocadinho de cola só para colar neste cartão. Ah! Está muito, muito lindo. Está lindo. People, eu vou ser... a xerife the street vai ser tipo o policial, mas pronto é giro a única coisa aqui que eu não gosto é a bota eu acho assim um bocado nada de interessante eu amo a rosa, acho lindíssima exatamente por causa dos bordados que estão muito na moda e os bordados são sempre à base de flores mas isto também considera-se passion por isso, já o casaco não sabe, um casaco com estes bordados, lindíssimos custa a volta de 60€ isto se for assim de uma marca rasca agora um casaco assim normalmente costuma ser bastante caro, e este casaco que eu tenho custou-me 10€ acho eu, mais os bordados os da nova coleção neste caso os comprei este ano como comprei nos primeiros saltos ainda estavam a 1,99€ este já comprei nos últimos saltos e como podem ver estava exatamente 0,99€ não sei se vocês estão muito da grade de me ver nesta posição eu estou literalmente toda dobrada porque nem é, não há tripé nesta casa e se eu meter onde eu gravo a minha intro vocês também não vão ver nada ok, isto abre-se em cima eu aqui já tentei ver esta estrela que é um bocado cocó, acho que é a única coisa que não volta assim muito e isto é eu vou usar o ajo e isso é eu vou usar o ajo e tentei ver Não é problema, houve lá um vício, mas... Espera aí... Ok, e bora lá... Ui, tem que ficar... Eu quero que isto saque um cartão... Ok, já tiramos os nossos... Os nossos atacolantezinhos... E vamos só pôr isto no lixo... E vamos colá-los com o nosso ferro... E vamos ver como é que fica esta lindíssima casaco com isto... Por isso sim... Até já... Ok pessoal, eu coloquei isto aqui porque isto faz-me lembrar as cenas da tropa... Eu acho que vou deixá-lo aqui... O xerife... Assim um bocado a base do mesmo tema aqui... O xerife, a medalha... E a data... Aqui já pôs um estilo assim mais romântico... Rosa, coroa... Amor, flor... Lábios... Ou seja, vai ficar com dois estilos completamente diferentes... E ainda temos estes aqui... Que eu sou capaz de colar nas costas... Mas já vamos ver... Ok, a primeira parte do casaco está pronta... Vamos agora passar às colagens atrás... E é isso... Uuuu... Então vocês já vão ver... Ok, a parte do casaco ficou assim... Eu sinto que devia ter comprado mais... Porque está muito vazio... Hum... Só se eu nem sequer colar aqui... Colar mais assim... De este género... Mas eu acho que fica depois muito amontoado aqui no meio... E... Eu queria assim espalhar um bocado... Acho que vou ver se compro mais qualquer coisa só para colar aqui... Hum... O problema é que os autocolantes agora que estão à venda... São um bocado... Hum... Só tinha este assim... Giros... E... Os outros são um bocado... Muito, muito... Hum... Mas pronto... Eu vou ver se arranjo mais algum... Para ver se colar... Mas... Eu acho que até fica o giro... Vamos ver... E assim ficou o nosso casaco... Lindo e maravilhoso... Com as rosas... Os bens... Coroa... Espero que tenham gostado do vídeo... E... Um beijinho... E até ao próximo vídeo... Mua!